Olá pessoal, tudo certinho? Espero que estejam todos bem. Tem muita gente me perguntando como que eu faço para atrair vara de bambu para pescar traíra, visto que a traíra é uma das pescarias da minha preferência, é a que eu mais gosto de fazer. Tanto é que a maioria dos vídeos aí que vocês acompanham aí no canal, a maioria é tudo pescaria de traíra. Então como que eu faço para atrair a minha vara de pesca, minha vara de bambu? Então vou estar mostrando para vocês aqui, tá? E pessoal, quero agradecer aí o Fabrício, lá da Raízes Pesca, lá no Meridota. Vai estar aí na descrição do vídeo, o endereço, o telefone, tudo certinho. Se você estiver precisando de trair de pesca, dá um pulinho lá, fala com o Fabrício. Gente boa pra caramba, vai fazer um negocinho bom para vocês, você que é de Bauru e região aí, ó. Dá um pulinho lá na Raízes Pesca, vai estar o telefone dele aí, o endereço, tudo certinho na descrição. Beleza? Se estiver precisando de traia, tudo quanto é tipo de traia. Carretilha, mulinete, vara de bambu, vara telescópica, isca de tudo quanto é jeito, minhoca, tem isca viva, lambari de tudo quanto é tamanho, nota fiscal se precisar. Fala lá, passa lá, fala com o Fabrício, beleza? Fala que vocês viram aqui no canal Guerreiros da Pesca, ele vai fazer um negocinho bom para vocês. Beleza? Vamos lá então, galera. Vou pegar a varinha de bambu, que eu vou explicar para vocês como que eu faço. Então tá aqui, pessoal. Peguei aqui, ó, uma varinha de bambu aqui. É o seguinte. O que eu uso aqui, ó, para começar a linha? Eu uso uma linha bem grossa. Se for, assim, de 0,60 até 0,80, tá ótimo. Eu vou estar usando aqui uma 0,80 para mostrar para vocês aqui. Então aqui, ó, mais ou menos aqui uns... uns dois palmos aqui da vara, eu começo a amarrar aqui, ó. Já começo a amarrar a linha aqui, ó. Certo? Por quê? Se caso você estiver pescando lá, pegar uma traíra grande, ou enroscar no guapé, alguma coisa, se for puxar, se caso a vara quebrar aqui, se ela quebrar aqui, quebrar aqui, quebrar na ponta, você não vai perder o peixe, porque você tem a opção ainda de segurar na linha ainda aqui. Entendeu? Então vamos lá, ó. Aqui eu vou dar um nó cego normal aqui. E falando em nó, eu vou estar mostrando para vocês aí, que muita gente tem perguntado também, qual que é o nó que eu uso nas minhas pescarias no... Eu uso um nó só, para tudo. É um nó muito seguro, é um nó muito confiável. Certo? Então aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu amarrei a linha aqui, ó. Certo? Fazendo para vocês verem aí, né? Eu amarrei a linha aqui, e agora, ó, eu vou enrolando até chegar lá na ponta. Vou enrolando aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Vou enrolando até chegar lá na ponta. O segredo está aqui, ó. Nessa ponta aqui agora. Ó, fica bem enroladinha. Pode enrolar bastante. Vai gastar a linha, não. Pode enrolar tranquilo. Linha também é uma das coisas mais baratas que tem na pescaria, né? Deixa eu passar ela para o lado de cá, para não ficar contra a mão aqui para mim. Então, beleza. Estão me enrolando aqui, né? A hora que chegar aqui na ponta, olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Ó. Vamos dar umas 5 voltas aqui. Certo? 5 voltas aqui já é suficiente. Agora, ó, vamos segurar aqui com o dedo. Certo? Segura aqui assim, ó. Ó. Como essa linha aqui é muito grossa, eu vou fazer de 3 em 3. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Certo? Deu para entender? Vou voltar, ó. Segurei aqui. Ó. Segurei aqui. 1, 2, 3. Aí eu abro aqui, ó. E passo por cima, seguro e puxo. Puxo essa de baixo aqui, ó. Ó, ó. Ó. Certo? Puxa bem mesmo. Ó. De novo, ó. 1, 2, 3. Se for uma linha 60, aí, 63, mais ou menos, vocês podem dar 5 voltas aqui, de 5 em 5. Ó. Coloca aqui, segura e puxa aqui a de baixo. Ó. Deu para entender aí, né? Se não deu aí qualquer coisa, vocês voltam o vídeo aí que dá para ver melhor. Ó, certo? Agora, de novo, ó. Mais 3. 1, 2, 3. 3 de 3, na minha opinião aqui, ó. É suficiente, ó. Ó como é que ficou, ó. Ó, vou pôr no detalhe aí para vocês, ó. Tá vendo aí, ó? Vou até dar um zoom aí para vocês verem, ó. Como é que ficou, ó. Tá vendo? O que acontece? Você está lá pescando lá, ó. O traíro vai puxar. Já fica no jeito aqui, ó. Já fica no jeito aqui para ela puxar aqui, ó. Você já vai sentir lá na ponta da vara lá, ela puxando. E o tamanho aqui? Como que eu faço? O tamanho da linha que eu uso, vou estar usando aí, ó. Mais ou menos 1 metro e... Depende do lugar que eu vou também, eu dou uma olhada lá na hora. Eu gosto de montar lá no local, lá. Depende, o rio às vezes está baixo, o rio está mais alto. Mas é em média de 1 metro e 20 a 1 metro e meio de comprimento aqui, certo? Vamos lá, então. Cortar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu uso também o anzol, eu gosto de usar esse anzol aqui, ó. Esse anzol aqui, ó. Esse aqui é o 2 barra 0. Ou o 3 barra 0. Eu gosto de usar esse aqui, 2 barra 0. Não é muito grande, também não é muito pequeno. Um castorzinho aqui, certo? Agora o nó que eu uso, para a gente finalizar o vídeo aí. Ó. Eu vou entrar com a linha, certo? Entrei. De novo. Venho. Entro aqui de novo. Beleza? Ó. Deu para entender aí, né, ó. Vai ficar essa argolinha aqui, ó. Entrei. Entrei de novo. Aí aqui, ó. Como a linha é grossa, eu só vou dar 4. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Certo? Quatro. Se for uma linha um pouco mais fina, pode ser 6. No máximo 6. Não precisa mais que isso. Esse nó é muito seguro. Eu sempre usei ele. Nunca tive problema. Bom. Dei lá as 4 voltas, né? E vou colocar aqui agora, ó. Ó. Certo? Vou passar aqui dentro. Passei. Vou segurar a ponta. Lubrifica. Tá? Lubrifica. E puxa. Puxa só essa, tá? Essa aqui segura. Puxa só essa, ó. 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 Vira aí, ó. Vou até ajudar um pouquinho com o alicate aqui. Pra ficar... Bem apertado mesmo. Ó. Agora chegou mesmo. Bora, jóia. Vamos cortar o excesso. Não precisa deixar muita ponta, não que esse nó aqui, ele não escorrega não, viu? Aí, como é que ficou, ó. Certo? Então, ficou assim, ó. O bambu, a vara de bambu, toda enrolada, certinho. Chega aqui na ponta, faz aquele que eu ensinei. Dá 3, se for linha mais fina, 5. Ou 6. É vocês verem aí. Vai vendo até ficar essa pontinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Que fica no jeito pra... Na hora que a traíra puxar aqui, ó. E... Tá pronta, ó. A vara de bambu... Tá prontinha. Pra pescar. Essa aqui eu vou até separar aqui, ó. Que eu achei que ficou num tamanho legal a linha, ó. Ficou num tamanho bacana aqui pra mim. Vou até enrolar aqui já, ó. Eu enrolo aqui. Coloco aqui, passo uma fitinha aqui, ó. E já era. Tá pronta pra pescar. Eu esqueci de um detalhe. Esqueci da chumbada. A chumbada que eu uso... A chumbada que eu uso é essa daqui, ó. Pra traíra. Eu gosto de usar uma chumbada bem pesada. Pra traíra. Essa aqui é do tamanho de uma burica. Pra vocês terem uma ideia aí, ó. O tamanho de uma burica. Beleza? Então, pessoal. Coloquei aqui a chumbada. Ó o jeito que ficou. Ó. Certo? A chumbada, ela fica solta aqui na linha, ó. Tá? Sempre solta. Nunca amarra. Por quê? Ela vai encostar lá embaixo. E a linha vai tá solta. Certo? A hora que a traíra puxar, você já vai vê-la na ponta da vara. Se caso a vara tiver de espera, você já vai ver a ponta mexendo. Porque pegou a traíra. Já pode fisgar. E se você tiver com ela na mão também esperando, você já vai sentir também, hein? A bichona puxando lá embaixo. Beleza? Por isso que a chumbada tem que ficar solta aqui, ó. Tá solta aqui na linha. Tranquilo? Ela vai afundar. Como ela é bem pesada, ó. Ela vai afundar. Não vai ter vegetação que segura essa chumbada aqui, ó. Então é isso aí, rapaziada. Agradeço você que assistiu o vídeo aí. Tá? Nós estamos programando uma pescaria de traíra aí. Tá bem frio aqui na minha região. Tá difícil pegar peixe. Mas nós não desiste, não. Nós não desiste. Nós vamos pra cima. Nós não desiste jamais. Bacana, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Você que assistiu aí o vídeo. Deixe seu like. Pra ajudar aí o canal. E se você não for inscrito, se inscreva aí no canal. Ative o sininho aí de notificações aí. Pra você não ficar de fora dos próximos vídeos aí. E sempre que eu postar, o YouTube vai estar avisando você aí que chegou um vídeo novo aí. Beleza? Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.